O governo de São Paulo definiu o calendário escolar da rede estadual de ensino para 2021. E neste ano, cerca de 15% dos alunos não entregaram atividades e podem ser reprovados. É o que a gente vai ver na reportagem do Murilo Rincon. O início do ano letivo em 2021 já tem data marcada, 1º de fevereiro. Isso se os índices da pandemia continuarem em queda. Também já estão previstos os recessos escolares de uma semana, em abril e outubro, além das férias em julho. Como se dará a volta lá no início de fevereiro? Nós vamos estar avaliando, como estamos avaliando, semana a semana, junto com a área da saúde, qual será a situação do mês de janeiro. É muito difícil falar de uma previsibilidade hoje na área da educação de como estará a situação da área da saúde. De acordo com o secretário, não haverá aprovação automática para ninguém. Para avançar de série, o aluno deverá apresentar o mínimo de frequência e de atividades entregues durante o período de aulas remotas. Hoje, cerca de 500 mil alunos da rede estadual ainda não entregaram nenhuma das atividades propostas. E caso essa realidade não mude até o fim de 2020, todos eles serão reprovados. Identificados quais são esses estudantes, aqui a gente está falando, por exemplo, hoje em torno de 15% de estudantes não entregaram nenhuma atividade durante o ano. Esses alunos hoje têm sim uma possibilidade, uma probabilidade maior de retenção caso eles não entreguem atividades. Além disso, os estudantes também vão passar por duas avaliações presenciais obrigatórias, que serão realizadas uma agora em dezembro e a outra em fevereiro. É uma das atividades que a gente considera obrigatória, então nós vamos fazer a aplicação durante o mês de dezembro, justamente para a gente identificar quais são as aprendizagens essenciais que ainda não foram desenvolvidas. A intenção da Secretaria Estadual de Educação é de que em 2021 as aulas nas escolas estaduais sejam 100% presenciais.